E aí, fala galera! Beleza? Eu sou o Clébio Damas e você faz o Mundo Maraela! Estou aqui novamente com o menino Pedro! Que saudade dessa energia contagiante! Pra quem que o Noma me acompanha, aliás, me segue lá no Instagram, que eu sempre viajo com o Crido. Sempre se mostra lá, tá todo mundo lá. A gente quase fez uma última viagem recentemente. Tá abandonando a gente. Ah, inclusive perguntaram se você tinha ciúme, né? Ah, as pessoas perguntam mesmo. Ó, o Cris tá aqui atrás. A gente vai pra Noronha daqui a pouco. Mas hoje o Paulo está aqui, a primeira vez que ele tá aparecendo no canal. E o menino Paulo namora o menino Pedro. Então hoje eu resolvi fazer aquele desafio chamado Tira ou não tira aliança. Quem faz muito esse tipo de vídeo é o Cristian Figueiredo. Mas também já viu o Gregori fazendo. Chegou a vez das gays fazerem. Eu basicamente irei jogar o nome de rapazes aqui. Que ambos pegam rapazes. E vocês vão falar se tiram ou não tiram alianças pra essas pessoas que eu falar. Tá. Tem youtubers, tem artistas, tem várias coisas. Esse é o primeiro passo. Vai ter um outro passo depois. Mas fica aí que daqui a pouco vocês vão descobrir, tá? Basicamente isso. Termina ou não termina pra outra pessoa. Tá bom. E não pode ficar pro joguinho, não é pra fazer média. É sinceridade. É pau na mesa. Hã? Hein? Então não esquece de deixar o like aí debaixo. Se inscreveu no canal. Se você ainda não tá inscrito, vai lá no canal do Pedro que tá aqui debaixo. Se inscreve também. Vai lá, tem o Instagram do Paulo que tá aqui debaixo. Tá tudo aqui debaixo. Vai lá, me segue no Instagram também. E vamos conversar. Bora. Primeiro nome. Vocês tiram ou não tiram aliança para... Sim. Tá fácil, hein? Nossa, tá tão ruim assim. Brincando. Não tiraria por ninguém. Só por quem? Vocês tiram ou não tiram aliança por Luba? Menino Luba. Não. Não. Ok, Luba foi dispensado assim de cara. Faço reto, direto. Desculpa. Taca ali um pi. Agora, vamos pra segunda pessoa. Vocês tiram ou não tiram aliança para Federico DeVito? Descara. Você não sabe Federico DeVito? Mostra a foto. Ai meu Deus do céu. Eu tô vendo que vai ser mais difícil que eu imaginava. A gente não conhece tantos artistas assim. Gente, Federico DeVito é youtuber. Aposto que o Pedro conhece. Eu sei, não sei o que é. Tô pensando. Eu fiquei um pouco dado na dúvida, mas não. Continuo com o Paulo. Eu falei sozinho. Eu falei até meu lado. Tem uma amiga aqui, Maíra Rosinha. Ela tá vendo fotos do Federico. Ela virou assim pra mim. Ele tá com a Rose. Ele era acolhido. Ele era acolhido e capricho. Ah, não, não. Ah, o Paulo não gosta. Não? Ah, acolhido e capricho, não. Não, o Paulo não gosta dessas cara de príncipe. É, o Pedro que adora. Mas, pô, porque... Não, não é esse não. Não. Não, não é esse não. Esse é o tó. É o tó. É o tó. Preferiam? Sim. Quando a barba tá grande, sabe? Quando a barba tá grande, tá bravo. É. Se você falar qualquer barbudo, qualquer barbudo ele vai ser bem tão ludo, ele fala não. Tá bom, você já viu Game of Thrones? Assisti o primeiro e o segundo episódio só. Ok. Então vocês tirariam ou não tirariam a aliança para Jon Snow? Não. Continuo com o Paulo. Seu igual de cabeludo. Seu igual de cabeludo, ele tem que ter um trem aqui. Ele tem cara de mau. Ele tá se cortando sua cabeça, eu tô achando. É que eu me empolgo. Ele tem cara de mau, talvez. Não pode talvez. Eu não tenho cara de mau? Não. Não. Pedro. Só quando ela tá grande. Não, não. Mas Jon Snow. Sim ou não? Sim. Sim. Não. Sim. Não. Entendeu? Se ele entrar no trono... Vai, vocês tirariam ou não tirariam a aliança para Padre Fábio de Melo? Não. Não, assim, não que ele vá, Padre, com todo o respeito do mundo, tá? Assim, eu tô falando só de admiração, negócio do crush, negócio do... Padre Fábio de Melo. Eu não quero ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Eu queria te dizer que você já vai por algumas outras razões. Mas isso é pior. Padre Fábio de Melo só joelharia pra risar. Isso ficou muito pesado. Agora você vai pro inferno. Agora vocês tirariam ou não tiram ali uma aliança para Jonas 22cm. Ai, desculpa. É... Ah, mas posso falar? É porque ele é muito... Eu acho muito bonito. Mas assim, 22cm dá muito trabalho. Então eu acho que não. Sabe por quê? Porque vai ser bonito, mas não vai ser prático. Aí vai me machucar. É bom pra fotografar só. Tem muita gente que gosta. Não sei como... Assim... Tem uma coisa ali que eu acho que é mais fácil. Vai do... Vai do orifício de cada um, né? Tem pessoas que são assim. E tem pessoas que são assim. Aí assim, pra esse segundo grupo, acho que é mais fácil. Pra mim é um pouco difícil. Assim, desse tamanho e tal, prefiro uma coisa menor. Porque acho que é mais prático, mais fácil. E você? E você, Paulo? Você trocaria, eu tenho certeza. Quando você viu aquele negócio daquele tamanho? O negócio não é o tamanho. O negócio é a pessoa. Não. Tem um dia que o Paulo falou assim. O negócio não é o tamanho, é a grossura. Ele falou isso. Um beijo Bruno legítimo. Vale tudo, gente. De tudo nesse mundo. Eu acho que foi um pouco demais. Eu amei. Enfim, você tiraria ou não? Não. Tiraria? Sem dúvida que a gente tiraria. Eu ia... Desculpa. Se o Jonas fosse dar em cima de você, eu ia tirar do seu dedo e falar assim. Vai. Vai porque acho que você merece ser muito feliz. Agora eu namoro com o Pinto, né? Hum, tá. Vai. É, realmente. Não dá pra resumir ele a outra palavra. Não dá pra ver que eu tenho fist pra quê? É quase um fist inclusive ali. Mas não é meu caso, pode? Tá. Vamos para a próxima. Vocês tirariam ou não tirariam a aliança para Eric Kilmore? Sabe quem é? Nossa, não. Sabe Batera Negra? O vilão de Batera Negra. Tiraria, desculpa. Tiraria também. Tiraria bastante. Eu acho que todos tiraria. Acho que a gente podia tirar a aliança juntos. Na verdade, chama pra participar. Vira um trisal. É. Legal. Vai ser tira a aliança, não tira ou chama pra participar. E a gente pode realizar aquela fantasia que você me disse. Vamos continuar para a próxima então. Agora? Olha só, agora é pague um leve dois. É um casal. Vocês vão entrar ali no meio, tá? Então vai pro quatro. Ah, é um casal. Não, não é dois. Agora você consegue. Ah, não é casa de swing, é trisal. É. Tá. Vocês querem ou não querem entrar no meio de diva depressão? Não. 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 Reto, direto, fácil. Ah, gosto muito. As fofocas são divertidas. Mas é por aí, galera. Agora, vamos lá. Vocês tirariam ou não tirariam a aliança para Luan Pofo? Quem que é Luan Pofo? Mas aí você não me ajuda. Eu ia falar, eu ia falar, eu vou falar que sim. Desculpa. Vai ser polêmico. Eu inspirei youtuber, né? Mas eu acho o Luan lindo. Ele é um fofíssimo. E ele tem um sovaco lindo também. Tiraria. Você sabe o sovaco do Luan? Ele sempre posta fotos de sovaco. E é um sovaco bonito. Mas é tiraria ou colocar a carne no meio? Não. Vocês tem que tirar. Vocês decidem. Não, mas ele é muito bonito. Essa foto não tá... Não, ele é muito bonito. Ele é bonito. Desculpa. Eu tiraria a cabeça, mas depois eu devolvia. Só pra experimentar. O bom é que eles chegam no consenso e os dois tiram e os dois ficam felizes. Tá? Tudo ótimo. Vocês tirariam ou não tirariam a aliança para Gusta? Quem que é Gusta? Ele tinha um... Ele tinha um... Stalker. Stalker. Não. Não, 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 não. Gusta. Esse é Gusta. O vídeo é... Não. Você conhece o youtuber? Não. O pior é que esses dois aqui já com terceira idade. Aí eu falo que alguém é youtuber e eles não sabem. Eu sabia que era. Vou até separar quem é o próximo. Vocês tiraria ou não tiraria a aliança para Gustavo Rocha? Não. São dois gêmeos, youtuber. Não são dois gêmeos, é uma pessoa. É, é um dos gêmeos. Tá tão ruim demais. A gente é a faixa etária, é a faixa etária. Pessoal mais velho. Gustavo acha mais gêmeo? É, tem um gêmeo, mas assim... Mas tem um... É, são diferentes. Esse aqui, ó. Não são tão diferentes assim. Ah, o Pedro gosta. Não gosto não. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Taca-lhe o pi aí. Agora vai ser a segunda parte do jogo. Agora não vai ser mais... Tira ou não, tira a aliança. Agora vai ser quem você pegaria. Eu vou falar duas pessoas. Vocês têm obrigação de pegar uma das duas. Ah, tá. Então agora é... Nem que sejam menos pioras. Isso. Agora é quem você pegaria. Vamos conversar com uma polêmica que inclusive quando eu fiz com o Cris. Inclusive tem meu vídeo com o Cris. Vou deixar aqui de cima. Foi a mais polêmica que é... Nick Jonas ou Shawn Mendes? Uau. Não pode pegar os dois. Não. Um ou outro. E assim, eu e Cris a gente sempre briga nisso. A gente briga até em casa sozinho. É... Shawn Mendes. Eu sei quem é Shawn Mendes. Que que é o outro? Você não sabe quem é Nick Jonas? Ai, ai, ai. O Paulo... Vocês são de 90 para trás. Shawn Mendes. Shawn Mendes? Ai, gente... Vocês estão errados. É isso. Mas, ok. É... Vamos lá. Vocês pegariam Tony Ramos ou Faustão? Ah, cara. Tony Ramos. Tony Ramos? Essa é igual do pelo, né? Ó. Eu pegaria o Faustão pra me sentir um pouco a Selena Gomez. Ah... Furar o olho. Furar o olho da amiga. Vai que ele te dá um caminhão de prêmios. É... Não, gente. Desculpa. Tony Ramos, assim... Imagina se depois das coisas acontecerem, ele tivesse um monte de pelo no meio do dente, assim, ela tentando tirar. Não dá. Agora... Esse cara é muito pelo, né? É... É pesado, né? É pesado. Agora... Vocês vão ter que pegar uma mulher. E vocês pegariam Madonna ou Britney? Madonna. Madonna também. Madonna. Já viu os documentários dela? A Madonna é pros homens. O documentário não é incrível. Não tô falando disso. Tô falando pra pegar. Tô falando pra levar pro quarto. Eu pego ela. A gente vai o quê? Na Droga Raia. Comprar as coisas. Ai, ai. Vamos para o próximo. Vocês pegariam Silas Malafaia ou Marco Feliciano? Nossa Senhora. Eu ia pro sábado, mas eu quis lá dar uma chicotada. É, ué. Descontar raiva. Não pode pegar os dois. Olha! Pra quem não queria um, né? Tem que escolher, né? Tem que escolher o outro. E calma que só piora. Acho que o Marco Feliciano... É horrível falar isso. Marco Feliciano? Aí, Marco. Já que você tá aí, ó. Quem que é mais poderoso? O Marco Feliciano, pelo menos, ele tem uma cara de que... Eu acho que o Silas Malafaia é mais poderoso. Então é ele. Não, mas eu acho que o Marco Feliciano, ele tem uma cara assim de que tá com a chuca feita. Não tem... Tá pronto assim. É, isso é verdade. O Malafaia tem um carinho de sujinho. Mas, ok. Vamos lá. Agora a gente vai pegar um levinho que é... Capitão América. Capitão América. O ator. Ou o Novo Homem-Aranha. Que aí já define um... Capitão América. Novo Homem-Aranha. Você gosta do... Eu gosto do Teen Kids? Twink? Eu gosto. Eu adoro. Não, eu tô brincando. Eu tô isso não, velho. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto um pouco mesmo. Será que você é aquele quando tiver mais velho assim? Da Erick contratando Twink? Não vou, não. Eu só pego as pessoas da minha idade. Aqui, ó. 33. Eu não tô entendendo. Você fala dos Twink? Bão mó barbudo. É. Mas é que... Cara de pena. Hum. Agora, antes do último, não esqueça de deixar o like aí de baixo. Se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui também outros casais de youtubers pra eu trazer aqui, tá bom? Comenta aí que é dever de vocês, deixa o like, se inscreve no canal E por último, vocês pegariam Bolso ou Morão? Morão? Não, assim, gente, desculpa Ele deu Bolsonaro e Morão, Bolsonaro pegar pra, tipo, jogar álcool e riscar um fósforo Só isso Nossa, foi um pouco pesado isso Milito E o Morão não é feio, acredita assim Ah, você não pegaria o Morão? Morão, é a favor dos pautas mais progressistas Amor, é pesado também Não, é pesado, mas assim, você quer pegar o lixo que não dá nem pra reciclar Ou o lixo que talvez dê pra virar um outro salto de lixo Bolsonaro pra fazer o Morão em Paulo É, vai do fetiche da pessoa, né? Mas esse tá misturando merda com xixi, né? Não, é o fetiche do próximo Aquela parte de humilhar, né? Beleza, tipo, não consigo, não consigo Ah, então é isso, gente, eu espero um... Aliás, você não falou, você vai pegar quem? O bolso mesmo? É, ué Ah, então tá decidido Um pra cada um É isso aí, então espero que você tenha gostado, gente Beijão Falou Qual que é o do cocô lá? Do cocô? Qual que é o nome? Cocô Shower? Não Não sei Ah, não sei Não sei Não sei Eu nem sabia Tchau, tchau Tchau Obrigado.